Caso você colecionador não saiba o que é um pouco impossível né, afinal acredito eu que todo mundo tem internet A JBC vai lançar a edição de Aquila aqui no Brasil no final deste ano E o pessoal tá se perguntando se essa edição vai ser igual a edição importada, igual a edição americana Porque ela tem um formatão e ela parece uma lista telefônica, vocês podem ver aqui, olha só Ela é bem grandona, bem grossa E aí no último vídeo de leitura da primeira quinzena do mês de junho Nossa quanta informação em bananeio Eu perguntei se vocês queriam dar uma olhada e o pessoal disse que sim, que eles querem dar uma olhada Pra ter uma ideia ou uma noção do que possa ser lançado aqui no Brasil no final do ano Vamos lá ver o que tem de bacana aqui no volume de Aquila em inglês Bom pessoal, eu não preciso nem falar né, que a primeira coisa que você repara é o tamanho do mangá né Vamos comparar com uma edição tanco aqui do Brasil, olha só a diferença A grossura do mesmo também é um absurdo Então quando você olha você já logo fala, caraca maluco Capa, não tem orelha tá, é uma capa um pouquinho mais mole Vocês podem ver que ela é um pouquinho molenga Essa versão americana tem a edição em capa dura, mais resistente Tá, mas assim, tem ilustração diferente da capa, olha que bonito Aqui na lombada também tem outra ilustração Não forma palavra viu pessoal, algumas pessoas acham que isso aqui é pra formar a palavra Aquila Mas não forma, tá, no caso eles colocam cenas bem clássicas na capa pra ilustrar Por dentro já começam as páginas coloridas Num papel muito bom, é uma qualidade da impressão sensacional pessoal Vocês podem ver aqui O coche que eles usam nessas páginas coloridas é sensacional E tem umas ilustrações, e tem isso aqui gente, olha que sensacional Já começa a história com catástrofe Aqui explicando o comecinho da história Mais página colorida Também adorei essa página dupla E aí encerro as páginas coloridas Mas vocês podem ver que tem, né, bastante coisa coloridinha aqui, hein Vale a pena E aí já começa o preto e branco O papel é bom demais galera Eu vou pesquisar qual papel é E aí eu vou colocar na legenda aqui do vídeo, tá Eu não vou saber falar agora, mas eu vou colocar um balãozinho aqui Informando qual é a gramatura e qual é o tipo de papel Pra vocês darem uma pesquisada Porque é um papel muito bom A impressão preto e branco fica sensacional Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Foco Olha só galera Voltando No final não tem página colorida, viu No final conta um pouco do Katsu Hirotomo Fala um pouco da relação do autor com a obra dele Afinal é uma coisa muito clássica Tem um resuminho da próxima edição Opa Quase deu spoiler E é isso pessoal Tá valendo muito a pena a edição americana Mas, obviamente, eu estou doido pra ver a edição brasileira Vamos ver como vai sair esse negócio, tá Só no final do ano Com certeza eu vou comprar Tá galera, então foi isso A Kira Edição americana Da Kodansha Bem bonita Papel ótimo Páginas coloridas Formato enorme Lombada Tudo muito bonito Bem grosso Será que a JBC vai lançar nesse formatão bonitão aqui? Porque se for o caso A coleção terá seis volumes E olha Se a JBC lançar nesse tamanho Vocês podem esperar no mínimo Mínimo 70 reais Essa edição eu paguei 79 reais Da Livre de Cultura Com a alta do dólar Obviamente já subiu pra 115 reais Se eu não me engano A última vez que eu vi Tava 112, 115 reais No Amazon Vocês conseguem as edições com desconto E frete grátis Então lá tá compensando bastante No site da Amazon Alguns amigos meus já compraram Pra mim faltam dois volumes No caso é o 5 e o 6 Então assim Se a JBC vai lançar nesse formatão É meio difícil dizer É uma história longa Se eles lançarem no formato tanco Acho que vamos ter uma coleção um pouquinho extensa Então uniremos as nossas mãos E pediremos uma edição bonita Por um preço o mais acessível possível Amém Tchau 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 Tchau